Eu vou te dar um gordo aqui para dar uma animada. Esse café é maravilhoso, sem açúcar. Sem o aditivo de Satanás. O gordo açúcar tem ódio. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal em 2019. Muitos acharam que nós havíamos falecido, mas não. Estamos aqui retornando, eu, querido Jonas. Para contar muitas novidades para vocês, pessoas lindas e maravilhosas. Exatamente, exatamente. Desde o final do ano passado, a gente começou a voltar a fazer algumas coisas com a banda. Algumas tentativas, alguns erros. E dessa vez, está rolando. Primeiro vídeo do 2019. A gente já está com o símbolo preparado. Durante todo esse mês de janeiro, vocês vão ver várias postagens nossas. Sobre... Nossa, é nossas que fala? Nossa. É nossa? Nossa postagem... Nossas postagens. Nossas postagens. Nossas postagens lá no Instagram, aqui no próprio YouTube, em outras plataformas aí, que por enquanto, vocês não podem saber, né? Exatamente. Além disso, vai mudar um pouco a... Olha lá, para a câmera, João. Além disso, a gente vai postar dois vídeos por semana. Um no começo da semana, outro no final da semana. Legal. Bem louco. Empolgante. Terças e quintas-feiras. As terças a gente vai postar vídeos de diversidade, com reactes, um quadro do Fomos Ver, que a gente vai retomar esse ano. Que muita gente gostou. Então a gente criticou as nossas críticas. É. Você viu? É o inception da crítica, né? É o inception da crítica. Quando a pessoa critica você... Pela sua crítica. Pela sua crítica, que também não é baseada em nada. É basicamente o que a internet faz hoje em dia, né? Então as terças a gente vai postar esses vídeos que a gente chama de diversidades. E o de quinta é o fixo. Vai ser o musical. Nesse musical a gente vai tentar trazer as nossas referências para vocês. Vamos pegar músicas que a gente sempre gostou. Músicas que a gente está conhecendo agora. E colocar elas na nossa versão, na Revolução Humana. A gente vai começar com os acústicos. Conforme for passando o tempo, a gente vai trazendo outras músicas. Até versões de músicas nossas. Então terças diversidades. Diversidades. E quintas musicais. Pode ser quintas musicais. Quintas musicais. Se você quer estar a parte de todos os bastidores, você já pausa esse vídeo aqui. Vai aqui, ó. Nos nossos links que estão embaixo do João. Embaixo de mim. Nos nossos Instagrams. Porque a gente está colocando os bastidores de tudo lá. E também deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo. Se inscreve no canal. E vai lá no Instagram da nossa banda. Da Revolução Humana. Que é arroba Revolução Humana. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Que é na quinta-feira. Que vai ser de música, certo? Quintas musicais. Quintas musicais. Então, galera. Um grande abraço. Muito obrigado por você estar aqui. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Porque isso vai ajudar a gente a divulgar melhor o nosso trabalho. Beleza? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho